Seis em cada dez empresários pretendem investir em seu próprio negócio, segundo pesquisa do Sebrae. Entre os setores mais otimistas, destacam-se a construção civil e as empresas de pequeno porte. Investir, empreender e gerar empregos. Práticas que têm sido cada vez mais comuns entre os micro e pequenos empresários, de acordo com o estudo feito pelo Sebrae. Se o ambiente dentro de um lar para uma criança é favorável, a criança se torna mais autoconfiante e tem uma perspectiva de se desenvolver mais saudavelmente, para se tornar um cidadão produtivo, entre aspas, de qualidade na sociedade. Então, se o governo tem feito isso com o ambiente da macroeconomia e da microeconomia, também os micro e pequenos empreendedores vão se sentir motivados a poder fazer melhorias nos seus negócios. Motivação que impulsionou a Aram a expandir sua barbearia e abrir uma nova unidade na cidade vizinha. A gente tem a segunda loja, faz um ano. Se Deus quiser, futuramente também expandir para outras cidades, vir para o lado de Pinda, Taubaté. E acho que a gente tem que ser diferente, cara. Ser sendo diferente, você vai para frente, você procurar ser bom no que você faz. Coragem na hora de empreender, capacitação e paixão pelo que faz. Lemas que segue o microempresário, que abriu mão de uma vida já estabilizada financeiramente para apostar em um novo ramo. Eu não estava feliz no que eu fazia. Tinha um comércio na cidade vizinha, 11 anos aproximadamente, e por mais dinheiro que entrava, não me trazia felicidade. E resolvi mudar e comecei a fazer curso, me especializar em barbearia. A hora que eu comecei a entrar nesse meio, eu me apaixonei nisso. Aí eu falei, é isso que eu quero para a minha vida mesmo. De acordo com a pesquisa, micro e pequenas empresas têm sido responsáveis, não somente pela geração de novas vagas de trabalho, mas também pela formação de mão de obra especializada no país. Quando acontecem essas crises, há um surto, vou chamar de surto de empreendedorismo. Então as pessoas pedem o emprego e elas vão procurar montar negócios para conseguir sobreviver. Muitas delas conseguem ficar melhor do que estavam antes. Então esse empreendedorismo, ele é importante até porque ele é o grande empregador. Empreender em um país com a economia estagnada nem sempre é uma tarefa fácil. Perguntado se teria coragem de fazer tudo de novo, Aaron é enfático. Eu deveria ter feito muito antes e faria com certeza.